Olá, bom dia! Agora, às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff concede uma entrevista para rádios do Ceará no Palácio da Alvorada. Já aqui no Palácio do Planalto, às 10 horas, a presidenta tem reunião marcada com o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira. E às 11h30, a reunião é com o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. À tarde, às 15 horas, participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente vêm ao Palácio do Planalto se encontrar com a presidenta. Eles vão apresentar resultados do trabalho de conscientização ambiental promovido por escolas de todo o país, além de mostrar projetos aprovados nas etapas estaduais da conferência. Bom, a conferência nacional está acontecendo na cidade de Lusiânia, em Goiás, aqui perto de Brasília, e termina amanhã. E para encerrar a agenda desta terça-feira, a presidenta se reúne com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffman, às 4 da tarde. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto